A CIDADE NO BRASIL 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 deles. Também tem a página deles no Instagram que é muito bacana. Você pode ir lá e visitar e ver os produtos. E, de repente, você pode fazer parcerias incríveis. Por exemplo, tem camiseta da Lupla, Maurício Pereira e Tonho Penhasco? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas a possibilidade se abriu agora. Uau! Eu sou tipo Moisés. Você está abrindo a possibilidade em dois. Exatamente. Eu abro mares, rios, cordilheiras e oportunidades. Então, essa é a oportunidade. Eu nunca tinha pensado no Moisés desse jeito. Mas é isso, cara. É, porque Moisés é aquele cara das tábuas, né? Uma delas ele quebrou, me parece. Na verdade, eram mais que doze mandamentos. Também, depois de abrir o mar... Dez mandamentos. O que é quebrar ou matar? Dois se perderam. Você falou doze. Mas, do jeito que é rápida a rede social, acho que um mandamento com 140 toques já resolvia. Já resolvia. Eu vi que você trouxe alguns elementos aí. O que seriam? Trouxe uns elementos. O que seriam? Meu, nos últimos tempos, não é que eu fiquei produtivo, mas a gente vai botando as coisas na estrada. Um é o disco que eu gravei com o Tonho. Uau. Micro, é pra aquela câmera lá? É. Que saiu em vinil. Demais. Produção do Gustavo Ruiz. O genial Gustavo Ruiz. Maravilhoso, né? E prensado pela Bilesc Discos. Bilesc? Parceraço. Ah, que legal. A minha lojinha tá lá no Bilesc. Certo. E ele ofereceu um, esse aqui é pra você, mas ele ofereceu um pra eu sortear. Se depois quiser botar na fila do sorteio aí... Demais, Rafa. Rola um micro. Deixa eu ver esse disco de perto. Olha que coisa beleza. Olha que beleza. Essa mesa é grande porque às vezes eu faço reuniões aqui com grandes direitos. É mesmo? Deixa eu chegar mais perto que eu não tô te enxergando de longe. Olha que legal. A capinha. Capa do Fernando Villela, artista gráfico. Digo, bicho, e dentro, gente, privilégios do vinil. Tem as letras, cara, as letras e tem uma dedicatória aqui também. Então, esse é o grande barato, né, bicho? Porque eu não sei vocês, mas na minha adolescência comecei a colecionar meus discos. Era assim, né? Eu pegava o disco pra ouvir, colocava lá o lado A, vamos supor. Vamos supor que eu começasse pelo lado A. Eventualmente começava pelo lado B. É, depende do disco. Mas colocava o disco lá e pegava a capa e ficava esmiuçando a capa. Quando tinha letra, eu ficava decorando a letra. Quando não tinha letra, eu ficava decorando a ficha técnica. Porque eu quero saber quem tocou, quem não tocou, quem foi o produtor, quem fez a capa. Eu quero saber tudo, o autor das músicas. E lá no nosso amigo Spotify, não tem essas informações. É fraco o crédito. É fraco. Eu tô fazendo um programa de rádio agora, que é quase teu concorrente, mas não é. É às oito da noite, o Dourado, toda segunda. Aí o cara ouve o meu programa. É o Abre Alas. Que é o Música Falada. Certo. Eu já amassi o cara e entrego pra você. Fantástico, é uma dupla. Isso. Sim. E pra fazer o programa, eu também fico buscando fichas técnicas. Claro. Só que as plataformas não tem. E buscando na internet, os sites de letras, a maioria tá errada. É, né? Quem compôs, as próprias letras vêm erradas. Sim. Então, eu tô achando dificuldade em produzir o programa. Que é um programa que tem dez, doze músicas em cada segunda-feira. E eu conto alguma história, mas eu vou lá dar uma pesquisada. Claro. E tem sites legais pra eu contar a história. Mas a ficha técnica nem sempre, mesmo aqueles sites tipo Discogs, que tem muita coisa. Às vezes não tem quem é o autor de uma letra, quem produziu o disco, quem fez um arranjo. Sabe quem cuidava disso com muito esmero? Hum. A irmã do Juca Kifuri, né? Ela tinha um site, ela morreu há pouco tempo, a Maria Luísa Kifuri, maravilhoso, chamado Discos do Brasil. É. Aí... É a ocupação dela. Ela... Ficha técnica. É. Que trabalho precioso. Maravilhoso. Incrível. É. A documentação dos discos, cada vez mais importante essa documentação, porque aqui no seu disco tem todas as informações, mas assim, quem vai lá no Spotify, no Deezer, etc, isso não existe. Então vai lá no site dela, e as informações estavam todas lá. Que trabalho incrível. E dava para ter isso nas plataformas, porque tem um espaço e texto não ocupa. Não. É um... Não é nem um mega, é um K. Exato. É. Nós vamos chegar lá. Preguiça, talvez. Eu acho que é... É. É. Algo assim. Talvez. Algo assim, exatamente. Bom, o disco é maravilhoso. Obrigado. A capa é linda, hein? Estou empenhado na guitarra, eu cantando, e essa produção do Gustavo. Bom, o disco é uma releitura de canções minhas, que nasceu de um show que eu fazia com o Tonho, porque é aquela coisa, você faz o show com banda, lança o disco passado era o Tonho, não se desce uma banda, tal, pá. Mas aí depois que você lança, que você vai cair na estrada, você tem que cortar custo. Então às vezes não dá para levar a banda. Sim. Então tinha um show portátil com o Tonho, que era um show de emergência. Só que a gente foi tocando, tocando junto, criando coisas, ganhando comunhão. O Tonho é um músico maravilhoso, desculpa te elogiar aí, Tonho, mas o Tonho é um guitarrista. E aí esse disco foi nascendo na estrada do entendimento da gente. E aí de repente, com a pandemia, eu não tinha repertório, a gente estava meio quieto. Se falava todo dia, esse disco ganhou corpo e no fim da pandemia foi gravado. Estamos fazendo shows? Estamos fazendo shows. São Paulo tem dois agora nesse mês. Tem um no dia 15, que é uma sexta-feira, dia 15, na Biblioteca Mário de Andrade. Genial. De grátis. Uau! Dia 15, sexta-feira. Eu conheço o auditório lá, é incrível. É, é um auditório pequenininho, gostoso, tem que ficar esperto, porque esgota rápido. Sim. E depois, no dia 24, tem no Itaú Cultural também, grátis e um auditório pequenininho. Um auditório maravilhoso também. Só que no Itaú, na Biblioteca, sou eu e o Tonho. É o micro normal, de carreira. Certo. No Itaú, é o micro Deluxe. Ah, tem um Deluxe. Tem um Deluxe. Certo? Tem um Deluxe. Pensa que é só a Fender que tem Deluxe. Não, não. E aí, a gente aumenta em 50% a banda com o Amilcar Rodrigues no trompete e Bombardino. É, Flúgel e Bombardino. Bombardino? Bombardino. Isso é maravilhoso. Sabe que eu tenho um disco dos devotos que se chama Bombardino? Jura? É sério, porque eu acho um instrumento fantástico. Meu, é muito louco esse instrumento. É lindo e soa lindo, né? E, junto, eu toco sax soprano. O sax, que é bem agudo, com o Bombardino, que é mais grave, eles dão uma liga interessante. Então, o show que é pequenininho, com guitarra e voz, ele ganha um espectro, fica meio estereofônico. Nossa, que incrível. Então, no Itaú Cultural, no dia 24, que é um domingão, sete da noite, é o Micro Deluxe. Como é que fala? Deluxe. Deluxe. E o outro é o Micro Standard. Micro Standard. Na Biblioteca Margem Andrade. Excelente. Tudo de grátis. Aproveita setembro. No mês de setembro, quem ganha o Micro é você. Exatamente. Não é assim? É assim mesmo que fala. Micro só de grátis. Eu estive recentemente no Itaú Cultural, ao lado de quem? Tonho Penhasco. Tonho Penhasco. Tonho Penhasco. No show de Lucinha Ternbo. Lucinha maravilhosa, Ternbo. Foi incrível, né, Tonho? Aquele lugar é especial, né? Eu gosto. Tem uma acústica legal. As pessoas lá são bacanas. O público é genial. O público é bacana. O público é bacana. Quando o público é bacana, é metade do show, velho. Metade do show. Porque eu recebo muito. Eu sinto muito, assim. Sinto muito no bom sentido. Faz sentido. Faz total sentido. Total sentido. Eu sinto as coisas, assim. E lá é muito legal. Então, pô, quero ir nesse show, hein? Opa. Tem que chegar cedo, é isso, né? Pra pegar os ingressos. É. Não é isso? Mas eu vou descobrir. Eu boto o cê pra dentro. Você é da imprensa. Eu sou da imprensa, né? Você é da imprensa. Não sou marrom, tá? Eu não enxergo marrom. Eu sou daltônico. Você não enxerga marrom? Aliás, eu enxergo. Tipo, a camisa do Palmeiras é marrom. Ah, entendi. Daltônico, eu troco marrom, vermelho e verde. É verdade. Curioso, né? Se o Roberto Carlos fosse daltônico, ele teria vários problemas. Diz que ele tem um problema com marrom, né? É marrom, é marrom. É, é, é. Certa vez, eu apresentei o acústico do Roberto Carlos. Foi incrível. Lá no Rio de Janeiro. Jura? Fada. Foi incrível. Aquele acústico que ele tocou as músicas da Jovem Guarda e tal. Lindo, lindo o acústico. Foi ali que eu descobri que ele usava dois telepronters. E daí eu descobri vários segredos do Roberto que eu não posso revelar. Não, não, mas é importante manter porque tem pouco mito rolando e tal. Mais um dos... Mito não, não vamos falar a palavra mito. Tem muita lenda rolando. Lendas. E daí uma das lendas é esse lance do marrom. E curiosamente, eu estava na fila depois do show para cumprimentá-lo. Na minha frente estava quem? Tremendão. Com seu colete marrom. Eles se abraçaram chorando e Roberto mandou a frase. É a primeira vez que eu choro em cima de alguma coisa marrom. Eu achei tão bonito aquilo, bicho. Achei tão bonito os dois juntinhos chorando. Eu achei... Nem vocês dois juntinhos chorando. É muito bonito. Não é porque eu sou daltônico. Mas eu não consigo pensar alguma coisa marrom para eu chorar em cima. Só a camisa do Palmeiras, quando ele ganha do Corinthians. Mas aí eu estaria chorando embaixo. Você é coritiano, né, Maurício? Felizmente ou infelizmente, não sei. E você é coritiano também? Sou coritiano. Nem sei quem joga, nem sei quando ganha. Não sei nada do Corinthians. Assiste aos jogos? Também não assisto. Também não assisto. É. Está rolando o Radinho de Pilha? Radinho tocou há pouco tempo no Eugenia. Olha que beleza, hein? Você conhece essa banda, né? Sim, super banda. Radinho de Pilha. É uma banda muito louca. Maravilhosa. Muito louca. Muito bacana. Muito bom. Excelente. Eu queria entender o seguinte. Como é que vocês se conheceram e deram os mindinhos? Tipo, vamos tocar. A gente conheceu sem se dar o mindinho, né, Tonho? Foi isso, né? Ah, é? É. A gente fez a mesma faculdade. Qual? A Faculdade de Comunicações e Artes da USP. Ah. Eu entrei primeiro. Quando o Maurício entrou, eu cruzava com ele, a gente sabia um do outro e dava um positivo, cumprimentava. Nunca saiu disso. Entendi. Aí, a primeira vez que eu fui conversar com ele, quando o Escova me levou pra ver um show dos Mulheres Negras. Ahá. Eu falei, Escova, que porra é esse de Mulheres Negras? Vamos lá, não. Vamos lá. Os Mulheres Negras. É Os Mulheres Negras. Falei, vamos lá. Depois ele foi no camarim. Aí eu falei, peraí, você é aquele cara? Você é aquele cara? Aí começou essa história. O Tonho tocava com o Escova e a Máfia, né, certo? Sim, sim. Lógico, eu lembro disso. Fantástico, por sinal. Lelena no baixo, não é isso? Na primeira fase, Lelena. É, eu lembro disso, cara. James Miller, talvez? Não. Sim? Mas eu acho que eu já tinha visto o Tonho tocar com o Itamar. Foi antes, né? Itamar. Itamar. Itamar Assunção. E Arrigo também, né? Também antes. Arrigo Instrumental. Lembra do Arrigo Instrumental lá no Sesc Pompeia? Isso foi em 82. Vocês estavam se preparando pra ir pra Alemanha, não foi em 82? Foi mais tarde, eu acho. Não, em 82, não. Foi em 82? É. Vocês estavam preparando o Tubarões Vadores, eu acho. Tinha um Maverick no palco. Não, o Maverick no palco é 84. É, então. É o lançamento do Tubarões. Isso, era o Duda na bateria. Isso. O Paulo estava na percussão e tocava a buzina. Maravilhoso, sensacional. Na verdade, eu acho que eu conheci o Tonho antes de você. Pode ser porque eu sou um... Eu virei músico mais tarde. É. Eu tinha já 25 anos. Então eu conheci o Tonho lá na ECA. É a escola de comunicações e tal. Eu vi ele pra cima e pra baixo. Sempre ele estava com violão e uma camisa igual a que o Nirvana usava. Uma camisa de flanela. Você usava camisa de flanela ou impressão? Ela era padrão, meio quadriculada, assim, de flanela. Mas eu acho que não era de flanela. É. Bom, porque eu sou friorente, eu achei que era de flanela. Mas o Tonho estava sempre pra cima e pra baixo com violão. E eu sei que ele comandava um festival de música que tinha na ECA que chamava Woodsteca, não é? Woodsteca. Ele era produtor já dessa parada. Duas edições, 77 e 78. Uau! Faz tempo que a gente se conhece. Eu fui o produtor. Aliás, a Sandra Coutinho tocava... Como era? É, Gralhas Malditas. Não era a banda dela? Ela chamava? Não tenho certeza se era Gralhas Malditas. Mas a Sandra Coutinho, a gente era parça nessa época de ECA, que ela fez também. Mas que turma da pesada que estava na ECA, sabe? Quando toquei com a Sandra, ela tocava piano elétrico. Ela não era baixista ainda. É mesmo? É. O Manga... O Manga... Tava do outro lado da rua. Porque lá, assim, tinha a faculdade de comunicação e a faculdade de música fazia a parte, né, Tonho, da ECA? É. É. E o Manga, alguns caras do Prêmio estudavam na música. É verdade. Eles têm essa formação de música erudita. Porque lá era só música erudita. Sim. E o Arrigo era da arquitetura, né? Arquitetura, isso. Eu fiz um ano de escola politécnica na USP e o Arrigo fez um ano de arquitetura. E a gente estudou junto na ECA, no primeiro ano. Já ele largou a arquitetura, largou a engenharia, a gente era da mesma classe na ECA. É o que eu sempre digo, USP é USP, o resto é CUSP. É impressionante. Ah, não, ali é uma concentração, assim, de pessoas da música, das artes. É verdade. É uma coisa impressionante, assim, é impressionante, é fantástico, né? E essa geração de vocês toda... Nossa, na verdade. Posso me colocar na mesma geração? Sim. Acho que sim. Eu tava alguns quilômetros distante, lá em São Bernardo. Celeiro de craques. Ah, sim. Celeiro de craques. Não, mas tinha muito músico lá, muita música. Esse bocato, né? Tinha uma rádio lá. Caria. Caria. O baterista, o Claudinho Baeta. Claudinho Baeta. Muita banda de rock'n'roll. Banda de metalurgia. Metalurgia. É. Era legal mesmo, sem dúvida que sim. Mas daí, assim, bom, eu lembro de você quando você se lançou nos Mulheres Negras, porque eu tava começando na MTV, em 1990, não tinha prédio ainda, a gente tava naquele galpão, sem ar-condicionado, na rua Coropé, e daí falaram assim, a gente vai produzir um videoclipe. Eu falei assim, é mesmo? É, vamos. E qual videoclipe? A gente vai fazer um videoclipe de outros Mulheres Negras. Eu falei, é mesmo? Eu tinha ido num lançamento, num show, não lembro, teatro. Onde foi no teatro? Mulheres Negras. Pode ter sido no teatro do MASP. Não foi no MASP. Que MASP. Cultura artística? Cultura artística. Fui lá. Eu vi o show e falei, esses caras são loucos. Gostei. E daí, assim, teve o lançamento do disco no McDonald's, não é? Esse foi o primeiro disco. É, eu tava. Porque a gente achava que era música pop, tinha que se lançar no lugar pop. Hoje eu olho pra trás e penso um monte de coisa sobre pop. Foi uma tática. Eu achei fantástico. Mulheres era uma banda, apesar de a gente não ser exatamente um papo cabeça, mas era uma banda conceitual. Era. A gente era esquisitão, tinha aquela coisa de cientistas da música pop. A menor big band do mundo. A terceira menor. A terceira menor. E tinha, por exemplo, o McDonald's, sempre foi um símbolo, pra falar a palavra da ECA, um ícone do pop. Sim. É, porque aquela coisa pré-fabricada, feita em massa, um gosto pasteurizado, tudo bem. Pra quem gosta de coisa pop, é jujuba, é, sei lá, tem um monte de coisas que são... Casquinha. É, feitas em, não de massa, mas digo, em massa, né? É verdade. Então, eu achei que foi uma sacada lançar, fazer o lançamento no McDonald's. Eu e meus amigos BJs, fomos todos. E daí, vamos fazer o videoclipe. É mesmo? Vamos fazer o videoclipe? É, vamos fazer o videoclipe. Era de só Tetele. E eu lembro que a gente tava, eu fiquei lá, eu chegava no MIT, eu morava em Rui de Ramos. Então, eu ia pra lá e ficava lá. Às vezes, passava a noite lá. E eu lembro que assim, eu vou ficar pra ver essa gravação. E eu lembro que o Chocante, Eduardo Chocante, ele fez uma maquiagem de velhinho, lembra disso? Ah, eu não lembro direito. É, era uma maquiagem de velhinho, assim, ele entrou em crise, que ele se viu velhinho. Foi muito louco esse videoclipe. E estreou e foi incrível. Aquele disco foi muito foda, bicho. É, o Mulheres gravou dois discos, a gente durou de 85 a 91. Mas a gente já tava acabando ali. É, a gente tava pensando muito diferente. Saquei. E são dois discos diferentes. Eu acho dois discos muito completos. O primeiro contava, chama Música e Ciência, ele era de 88. Ele contava o que era a banda no palco. A gente tentava trazer um pouco do palco pro disco. Um disco mais de produção fonográfica, ele é mais careta, é mais straight, vamos dizer. O segundo, eu e o André, a gente se juntou, juntou com o Dino Vicente, que é um produtor de São Paulo, um cara da música eletrônica, super legal. E ele programou o disco inteiro. Baterias eletrônicas. Então, a gente fez o desenho num teclado, com um sequenciador, e o Dino expandiu isso. Porque não tinha computador em 1989. Disco foi lançado em 90, eu acho. 90. Então, não tinha que nem hoje. Celular, computador, que você faz um disco no celular, se você quiser. Não. Tinha que ir na casa do Dino, lá ele tinha o estúdio dele. Tinha que... Sequenciadores. E eram coisas de programação, você tinha que saber programação. Porque não era... Não tinha... Que nem agora que você entra na internet, tudo é figurinha, tem um botão pra você apertar. Não, o cara tinha que programar, tinha que botar letrinha lá no meio. Tinha cartão. É, tinha cartão. Então, a gente fez esse trabalho extenso com o Dino. Aí a gente gravou no Moshe, que era um estúdio grande. Legal, Moshe. Porque o Mulheres era da Warner, né? Era uma banda... E tava na Warner, uma banda mais ou menos maluca, que nem o Mulheres, por causa do quê? Do André Midani, que era um empresário que gostava de música e gostava de maluquice. Então, ele tava sempre investindo em ideias. Porque, claro, ele sabe que uma hora ou outra, você investe em ideia, maluquice e arte, você acaba ganhando lá na frente. Lógico. Ele fez isso com o Rita Lee. Ficou um monte de gente. Ele levou o Gil pra Warner. Toda vez que você vai fuçar algum maluco da música brasileira, algum fato criativo, o Midani tá por perto dos anos 60 pra cá. Ele resgatou o Daír, da CBS, não é isso? Sim. É. Então, um cara que tem esse faro. Então, ele... A Warner tinha os grandes vendedores lá. Titãs, Ira. É. Mas o Jorge Ben, que tava lá, o Benjor, né? Tava na Warner também. Mas ele tinha bandas novas que ele deixava ali, refogando. O Gueto não foi lançado pelo Warner? Gueto, que mais que tava lá. Lune, Lune. Lune. Era, eram bandas legais. É. Final ali dos anos 90. Dos anos 80, né? É. Gueto era muito legal. Era demais. Gueto era muito legal. Era uma banda... Um mistério, Gueto. E depois, quando eu ouvi Living Colors... Sim. Que era uma banda de música black, mas com a pegada de rock and roll. De rock. Então, uma mistura em comum, né? Sim. Uma banda muito boa. É. Então, é isso. Sim. Eu nem lembro mais o que você perguntou. Mas é isso. O começo foi isso. Do lançamento da... Lançamento. A gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu. Verdade. Lá na MTV, via os Mulheres Negras. Daí, assim, eu lembro que rapidamente a banda, eu acho que se separou. E daí começaram a lançar trabalhos solos e tal. O André, aquela compulsão por bandas, Karnak, não sei o quê. E você... Não, não. Maurício Pereira. Maurício Pereira. E daí, assim, você rapidamente se sacou... Eu acho que a gente sacou qual que era o seu som. Porque no Mulheres não ficava muito evidente isso. Havia uma intersecção de você com o André que nem confundia as coisas. Mas era bom. É que nem quando você fala, você está no coletivo, você trabalha para o coletivo. É. Mas daí eu fui entender o seu som, sacou? E esse som tem uma assinatura desde então. Eu ouço os seus discos e eu falo, é o Maurício. Hoje eu passei o dia ouvindo. Então, eu ouvi vários discos de seus. E, assim, tem um lance ali, tem uma assinatura ali, tem um lance ali. Então, você falou que começou tarde, 25 anos de tarde, talvez. É tarde, meu filho lá, o Tim, Tim Bernardes, é o filho meu. Sim. Com 14 anos, o cara já estava em cima do palco. Mas os filhos da nossa geração, eles são assim, né? Começam cedo. Começam muito cedo. E eu acho que foi, de repente, foi legal você começar mais tarde. Porque você já tinha uma compreensão. Você tinha um amadurecimento. Você passou pelos anos 80, né, cara? Você sobreviveu aos anos 80. Porque os anos 80, ao mesmo tempo que apresentou o rock'n'roll para o Brasil e tal, a gente teve as nossas bandas. Você teve o Darwin. Darwin, né? E, assim, ao mesmo tempo que a gente passou por isso, a gente sobreviveu aos anos 80, que também foi muito massacrante. Muitas daquelas bandas viraram umas coisas esquisitas, assim, onde estão as minhas toalhas brancas? Ah, eu quero aquele vinho daquela safra. Uma coisa estranha, né? O rock virou uma coisa meio besta, né? Tanto que o rock quase morreu, né? Ele deu uma... Se não fosse lá o pessoal lá, sei lá, de Recife, a coisa tinha ficado feia para o lado do rock. Você entende? Nos anos 90, se a gente fosse depender dos 80, a coisa estava difícil. Sim, os titãs continuaram trabalhando. O Ira continuou sendo relutante, por exemplo, em Ira MTV. Mas, assim, o Smart tinha acabado. As mulheres negras tinham acabado. Daí, se não vem Nação Zumbi, lá o Chico Sainz, se não vem o Planet Ramp, para dar um respiro, eu acho que o rock tinha dançado. Vocês acham que é isso mesmo? Nirvana também, né? Foi em 90. A Nirvana foi impressionante. Mas é isso. Eu estou falando do Brasil, na casa. Mas a história do... Quando a gente estuda... Eu fiz colegial de humanas, né? Então, o professor de história sempre falava isso. A história, igual a montanha-russa, ela sobe e desce, sobe e desce. O rock é muito isso. É, né? E aí ele fica progressivo, cheio de rococó. Depois ele desce. Vem o punk. Vem uma banda... É. Aí, não sei o que era, o cara da toalha branca e da limusine. Não, vem o pós-punk. Vem o pós-punk. Aí depois enxuga de novo com Nirvana. Então, tudo quanto é gênero, sempre tem... É que nem astronomia, né? Que os universos expandem e contraem, né? É muito isso. É... O que eu acho que mudou um pouco, da internet para cá, é que antigamente tudo isso acontecia na frente dos olhos da gente. Acontecia no que a gente chama hoje de mainstream. Antes você não chamava um troço de mainstream, porque estava tudo no mesmo lugar. É. O Roberto Carlos, o Yes, os Beatles, o Gonzagão, o Lindomar Castilho, o Odair José, eles estavam... Você estava na televisão e estava no rádio. Estava na televisão e no rádio. Hoje, está num canto da internet, o outro está na televisão, o outro está num festival que nem o The Town, que teve agora. Está cada um num canto. E na internet é um monte de gueto pequenininho, né? E é um universo gigantesco, né? E a gente, por mais que a internet seja gigante, a gente ainda é igual no tempo da caverna. A gente tem dois olhos, um tanto de neurônio. E o dia continua tendo 24 horas. Então, não dá... Está assimilado. Outro dia, eu sou associado da União Brasileira dos Compositores. É quem recolhe o meu direito autoral lá no ECAD, né? E eles mandam o e-mail semanal, dizendo, ó, fizemos isso, fizemos aquilo. Aí eu li um lá. O cara falou que entram 3 mil músicas por dia em cada plataforma. Você faz a soma, 365 dias, eu fiz mais ou menos a soma. Dá 40 milhões de músicas por ano, cara. Mas, vamos, 10 anos, 20 anos, as plataformas têm 10 anos. Então, são 400 mil arquivos de música. Eu, hoje, eu tenho dificuldade de relaxar e falar, vou ouvir uma música. Não, eu não consigo, cara. Eu acabo ouvindo as coisas velhas. Tonhão, como é que você faz? Você é ouvinte de Spotify, Deezer? Olha, eu me esforço um pouco para ouvir as coisas novas, por exemplo. Eu escuto falar de não sei quem. Você vai lá no Spotify. Aí tem uma lista de sugestões que as pessoas... Ó, quem escuta esse cara, porcentualmente... Os relacionados. E aí eu vou xeretar os relacionados, mas é bem assim. É uma... Tipo assim, toma esse remédio que é bom. Porque se deixar, eu fico ouvindo Beatles, Led Zeppelin, Vendrick. Um pouco porque é confortável. A gente já conhece, a gente sabe o que é bom, a gente gosta do que é bom. E a gente conhece. Nos é familiar. Se é familiar, é confortável. Confortável. E assim, a gente já te convida que muita música muito boa foi feita no passado. Ainda bem que a gente guarda essas coisas. A gente podia esquecer. Não, a gente guarda essas coisas. Isso é muito bom. Mas acho que investigar as novas gerações, os novos músicos, os novos trabalhos de alguns músicos, eu acho isso importante. Eu acho isso de uma importância. Eu não consigo não fazer isso, entendeu? Eu vou atrás disso, eu vou atrás. Eu faço de um jeito pequeno, ainda se esforçando. Não por preconceito, é por causa dessa acomodação. Porque dá trabalho também. Dá trabalho. Dá trabalho fazer isso. É, mas no fim, como a gente também trabalha com música... Você vê, eu falo que eu virei músico aos 25 anos, quer dizer, até os 25 anos, eu ouvi a música, for fun, vai, a brinca. Sim. A partir do momento que você vira músico, você começa a prestar atenção em outras coisas. Que bandas influenciaram aquele cara? Como é que ele se produz? Como é que ele toca guitarra? Como é que é a letra? A letra vai pra onde? O cara é mais dark? O cara é mais... Mais alegre? Como é que... Então, é como se eu dissesse pra você, quando eu quero me divertir, eu não vou escutar música mais. Música pra mim é uma trip da cabeça, que é legal também. Eu gosto. Mas quando eu quero ficar na boa, eu vou ver jogo de futebol na televisão, eu vou no cinema... Mas eu acho que é porque você vive a música intensamente. Então você precisa de um respiro. Mas a gente que tá dentro, é como se você soubesse, quando o mágico faz a mágica, você mais ou menos sabe o truque. Mas eu acho maravilhoso, quando eu tô assim, sem querer, eu descubro um artista novo. Sem querer. Às vezes eu caio num artista novo. Alguém me sugere, um artista, e eu vou ouvir e falo assim, cara, que legal que é isso aqui, bicho, olha só, essa menina tem 20 anos de idade, olha o som que ela tá fazendo. Que demais. Eu acho, eu gosto, eu tenho essa sede, eu acho. Mas isso é uma coisa muito pessoal, eu acho que as pessoas não são assim. É louvável. As pessoas eu acho que são mais acomodadas. Acho que as pessoas estão à mercê do mercado ainda. E eu acho que vão passar pra sempre. Mas eu acho que... Porque o mercado não serve pra isso, pra te apresentar as coisas. Eu acho que tá acomodado, eu penso, tá folgado. Se você é ouvinte, se é só ouvinte, tem xereta. Sempre fui xereta também. Mas quando você é ouvinte, você quer ouvir música pra se divertir. Às vezes você pega músicas que além de elas serem divertidas, elas são loucas, inventivas e tal. Mas eu acho que o ouvinte, eu gosto de ouvinte caótico, que ouve música enquanto tá fazendo outra coisa. Que não sabe direito quem é o compositor. Esse que é o ouvinte legal, é o ouvinte caótico, ouvinte louco. Porque a gente, que nem você falou, eu também ficava olhando capa de disco e falava, pô, quem é o cara que tocou bateria aqui? Quem produz isso aqui? Que gravadora é essa? A gente é um... A gente é um cisco, é um cisco, é um nerd, exatamente. Tudo bem, é legal também, mas eu admiro esse ouvinte comum, que é o cara que tá no ponto de ônibus com os fones de ouvido, tá se divertindo, tá dançando. Eu nunca fui esse tipo de ouvinte, eu sempre fui xereta. Sim. A gente acaba virando músico, pesquisador. É, a gente se interessa pelo assunto. Começa a prensar vinil, produzir coisa. É legal também, o mundo precisa disso. É, é isso. Mas esses ouvintes que estão, assim, à mercê, às vezes, é muito à mercê mesmo do que o mercado oferece. E, às vezes, dá um pouquinho de pena, assim, porque eu vejo muita coisa... Não é que eu seja anti-pop. Pelo contrário, eu acho a música pop essencial. Precisamos disso. Que várias pessoas cantem a mesma música. Eu acho legal isso. Eu acho bacana essa história. Mas, assim, às vezes eu vejo que existe um mercado meio... Como é que eu posso dizer? Meio leonino demais, assim. Tipo, ó, aqui nessa rádio, você só vai ouvir o nosso conglomerado aqui. Esse conglomerado são os nossos escolhidos. Porque a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. E você vai ouvir isso aqui porque você só pega a nossa rádio. Você está na nossa mão. E você nem sabe disso. Você é um incauto... Você é uma vítima inocente. E a gente está se divertindo e ganhando dinheiro com você, seu otário. Eu às vezes sinto isso também. Eu acho muito chato isso. Isso é a pura verdade. Mas aí, ó, eu sou um cara super pessimista. Você é pessimista? Pessimista. Mas em termos de música, pop, música de massa, música industrial, feita na má fé, que é isso que... Veiculada no jabá, no monopólio. Mas eu acredito... Tem um poema da Alice Ruiz, que o Itamar musicou, chama Milágrimas. Ela fala assim, a cada mil milágrimas nasce um milagre. Eu acho que a cada mil xavecos de jabá, a cada mil tranqueiras que a indústria fonográfica empurra a gente, pinta um lance. Então, quando você menos espera... Porque a indústria, do mesmo jeito que ela quer entupir a gente de coisa repetida, igual, confortável... Se ela não tiver invenção, ela dura X anos e acaba. Então, ela precisa... É assim, eu enxergo assim. Repete, repete, repete. Ela te condiciona, condiciona, te emburrece, emburrece. Aí, um dia, o próprio mercado vai murchando. Aí, eles precisam de um inventor maluco. Aí, eles vão buscar inventor. Então, eu acho assim, se não fosse tóxico e letal, eu acharia até bonito. Essa coisa de marasmo, 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 invenção. Aí, 500 caras copiam aquele inventor. Copia, copia, copia. Aí, fica tudo um tédio. Aí, precisa de algum inventor. Então, é isso. É ruptura e estabilidade. Ruptura e estabilidade. Eu estou falando com umas palavras meio cabeça, mas a vida é assim. Se a gente for ver a história do pop, é assim. Passa uns três anos tudo igual, aparece um maluco. Aí, todo mundo copia o maluco. E é assim. Isso é no sertanejo, é assim. No funk, é assim. No rock'n'roll, é assim. A indústria cultural funciona muito de picos. Porque se não tiver invenção, ela vai à falência. Ela quase vai à falência o tempo todo. Ela quase vai. Porque é uma coisa que esgota. Mas, quando vai esgotar, aparece uma solução. Eu acho que eles vão buscar. Sempre tem o André Midani da coisa. É que, às vezes, não é o André Midani. Eu acho que é esse que é o ponto. Pode ser. Às vezes, tem só um canalha por trás disso tudo. Um cara ganhando muito dinheiro, manipulando a informação e o acesso à música. Eu falo mesmo dessas pessoas que compram as rádios e falam assim. Nessa rádio, não adianta você, Maurício, vir aqui mostrar a sua arte ou me dar uma grana. Não tem espaço para o seu dinheiro aqui na rádio. Não tem. Entendo total o que você está falando. Porque aqui já tem dono. E o dono é esse cara que vai colocar esse artista aqui, que paga 300 reais por cada músico dele, quando ele ganha um cachê de 1 milhão e 200. Mas a minha vingança é que vai ter uma hora que esse cara vai à falência. A menos que ele se ajoelhe para a criatividade, para a invenção. Entendi. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ser canalha em cima do novo inventor e assim caminha a humanidade. O fato é, no cotidiano, a gente está à mercê de um canalha, mas o canalha está à mercê da invenção. Porque se ele não lamber as botas da invenção, ele não sobrevive. Ele não inventa nada disso, só pegar dinheiro. Só pegar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, ele precisa dos inventores. É que o preço disso é que a rádio, hoje não é mais tanto a rádio, é até a plataforma. Ela não é exatamente democrática. Você não tem o mesmo espaço para todo mundo. Não. O poder econômico impera. A gente que é indie, eu vou botar esse alternativo. É, a gente é, não é? A gente é. A gente é. Então, às vezes eu acho um... Lembra aquele filme do David Bowie, que ele era um vampiro e que ele não morria de jeito nenhum? Sim, claro. Eu penso isso. Eu penso, cara, o que um artista como eu, tenho 63 anos, eu não mando porra nenhuma. Ao mesmo tempo, eu sou indestrutível, cara. Eu estou aqui há 40 anos, eu estou vivo e esperto. Lancei um livro, lancei um disco, tem nego me descobrindo. Mas eu funciono pequenininho. Sim. Eu estou abaixo da linha de tiro. É uma opção? Mais ou menos. Mais ou menos uma opção. Eu acho que o acaso importa muito. Tem um monte de coisas. É o tipo de som que eu faço. É o momento histórico e econômico que eu me meti na música. É o meu temperamento. Eu não sei se eu teria... Eu sou mais introvertido. Eu não sei se eu teria, por exemplo, o meu filho Tim, Tim Bernardes. Independente também. Mas tem um público muito grande. Eu vejo ele, como ele leva a carreira dele, eu não sei se eu conseguiria ter tanta exposição como o Martin tem. Saquei. Eu sou um músico... Eu virei músico às 25. Não aos 14. Então, eu demorei para me acostumar. Não é subir no palco e cantar. Isso é fácil. Difícil para mim era o camarim. A entrevista. Sim. Como é que eu me comporto diante do público. Isso eu tive que ir aprendendo. E ainda hoje é difícil. Aqui, com o microfone na frente, eu me viro. Mas eu sou um pouco introvertido para essa profissão. Saquei. Tonho, você já quis ser um rei do pop, assim? Já quis ter? Ser um rei do pop? Puta, nunca me passo pela cabeça nesse nível. Mais reconhecido em alguns aspectos, talvez. Mas rei do pop... Boa, Tonho. Que aspectos? Agora, boa, boa. Na própria composição, por exemplo, e a atuação central. O som próprio. Mas rei do pop, eu nunca pensei assim. Aliás, eu tive que aprender a lidar com isso. Porque eu era muito modesto. Eu acho que me diminuía durante muito tempo. E isso faz o tempo passar e você produzir menos do que deveria. Digamos assim. Essa é uma opção de caminhada. É isso que você quer dizer, né? Mas eu acho que essa é uma característica de cada um mesmo. É, cada um. Eu tive um momento que eu falei assim. Pô, eu acho que eu vou fazer televisão. E daí, na televisão, eu tive essas escolhas também. De ir para a Rede Globo. De falar assim. Pô, eu me encaixo aqui ou eu vou botar um fogo nesse Teatro Fênix. Eu puse fogo no Teatro Fênix. Mas é que, às vezes... Mas eu acho que foi uma opção. Uma coisa que... Às vezes você tem essa opção de ir para um lugar grandão, que nem a Globo. Ou de estar em um lugar mais alternativo, como foi a MTV no começo, né? Muitas vezes, quando você tem uma opção de ir para o grande ou ir para um pequeno alternativo, às vezes a gente não tem certeza se a gente não está indo para a Globo, porque a gente não consegue, ou porque eles não querem a gente. E eu demorei muito tempo para entender que eu estou no lugar que eu tinha que estar. Demorou. Eu precisei da psicanálise para isso, por exemplo. Eu precisei ir no terreiro. E o caboclo me falar. O que você quer da vida? Você está reclamando? Mas você queria estar lá, na CBS? Você queria estar na limusine, ter a toalha branca? E eu falei, caralho, não sei. É, então vai pensar. Antes de você vir aqui, acender velho e fazer mandinga, ou no Freud. Antes de você vir aqui, abrir sua psique, entenda qual é o seu desejo. E muitas vezes a gente cresce. Ah, o Elvis, o Roberto Carlos. Você vira músico? O Elvis, o Roberto Carlos. A gente tem esse modelo. Agora não tanto, porque tem muitos caminhos diferentes. Tem muitas pessoas que ficaram grandes se arrependendo disso. Jimmy Hendrix é uma dessas pessoas. Eu acabei de ler mais uma biografia do Hendrix. E conta muito sobre isso. Tudo que ele queria era fazer sucesso, para impressionar o pai dele. Quando eu pedia para colocar a guitarra para o lado esquerdo, porque eu sou canhoto, você pegava comigo. Mas está vendo, deu certo. Eu sou o maior guitarrista do mundo. Ele só queria fazer um show em Seattle e ser feliz. E nunca deu certo. E daí, assim, quando ele conseguiu ser o maior guitarrista do país, depois de botar fogo na guitarra em Monterrey, ele não podia parar. Ele só queria parar. Ele não queria mais aquela loucura. E daí não conseguia, porque ele era obrigado. Então, o Hendrix tem essa história. É muito louco isso também. Mas na história do pop, a gente tem aí uma dúzia de artistas que morreram cedo. A Amy Winehouse, a Cássia Ehler. Eu acho pesado mesmo. Eu acho pesado. Você tem que lidar com muita gente, com o fluxo econômico que você gera, com a expectativa que o público tem de você, que a imprensa tem de você. E tem hora é isso que você falou. Então, você quer ficar sozinho, quer parar três anos, sei lá. Eu não quero mais tocar. Pois é. Ronaldinho Gaúcho, né? Não quero mais jogar futebol. Eu quero curtir a vida. E daí, assim, é difícil fazer essa escolha, né? Eu sei que o Tonho deu aquele... O Tonho teve uma experiência maravilhosa, né, Tonho? De ir com o Radiante de Pilha pra Cuba. Sim. Assim, quando os meus amigos neoliberais falaram assim, é, Perno, é, comunista, vai pra Cuba. Pô, eu queria ter ido pra Cuba com vocês, bicho. Pô, legal ir pra Cuba. Que experiência, bicho. E ele foi com estilo, né, Tonho? Não é isso? É, a gente se divertiu lá. Como foi essa experiência, cara? Ah, pintou um cara... A gente teve que arcar com a maior parte dos custos. Então, é uma opção. Porque eles não têm grana, assim. Então, Festival Del Caribe. Tem todo ano. Acho que era a edição 43. E vai gente de, sei lá, 40 países diferentes. Não só da América Central e do Sul, né? Tinha gente da Alemanha, tinha... E foi legal ver o que cada um fazia, né? Nossa Senhora. Tomei uma overdose. O que faz o pessoal do Curaçal? O que faz o pessoal das Bahamas? Sim. E a gente foi com guitarra e tal. Era o único grupo. Os outros grupos eram mais roots, assim. Era percussão e dança. A maioria. Digamos assim. Tinha alguns instrumentos. Então, a gente chegamos lá com o Sul Disco Brasília. Com baixo, guitarra, escambal. Mas foi legal. Divertido. E muita música. Vocês atravessaram a ilha, não é isso? É. A gente... Chegamos em Havana e tivemos que tocar também em Santiago de Cuba. Que são 800 quilômetros de pau de arara. A gente foi. Legal pra caralho. O caminhão adaptado. O Otum Sbão que vamos nessa. Sensacional. Tem uma pergunta interessante aqui. Do Gustavo Martins. Lá no Superchat. Ele disse. Maurício. Maurício disse que costuma ouvir sons antigos. Com o filho, sendo da cena atual, tem alguma banda que ele aprendeu a escutar com o Tim? O Tim te mostra nos artistas novos? Mas eu gosto de ouvir os velhos, mas eu nunca parei de ouvir os novos. Quando foi? Porque assim, a minha carreira, nos anos... Pra mim, o difícil foram os anos 90, não os 80. Nos 90, eu saí do Mulheres e aquela cena, o de grude que tinha em São Paulo, ela sumiu. Não tinha mais casa, não tocava no rádio, não aparecia no jornal. Então eu fui pro limbo. Tinha nego que me encontrava em 98, 99. Eu lancei dois discos nos anos 90. Eu lembro de um cara me perguntando. Porra, eu achei que você tinha morrido. Falei, olha, não morri. Bem que eu quis, mas não consegui, cara. Bem que eu tentei, né? Aí, quando chegou o século XXI, a internet, essa molecada mais nova, que é, vamos dizer, 30 anos mais nova que eu, esses moleques começaram a me citar, falar no meu nome, me ouvir. E coisas que eu achava que eram fracasso dos meus discos dos anos 90, teve cara que começou a dizer, ah, eu ouvi o... Quando bobeou, em 2008, 2008, de 91 que eu saí do Mulheres até 2008, eu tava meio escondido. Aí a Casa de Francisca me chamou pra tocar lá. Aí a fedelhada me achou. A primeira Casa de Francisca. A primeira, o Kiko Dinucci me chamou pra gravar num disco dele. Depois, em 2011, o Metá gravou Trovoa. Então, eu voltei pro Mundo dos Vivos depois de quase 20 anos. Os jovens te trazendo. Quando esses jovens... E ao mesmo tempo que eles estavam me descobrindo, eu tava meio de saco cheio de ouvir música, que eu tava achando tudo meio repetido. Mas eu tava chegando neles também. Quando o Kiko Dinucci... A Jussara Marçal, que é uma cara que vem da MPB, ela cantava num grupo vocal chamado Vésper. Aí um dia, 2005, 2007, 2009, sei lá, ela me ligou, ô Pereira, eu tô com um disco novo aqui, pá, chama Pade, quem produziu, toca comigo. É um carinha aí, um violonista muito bom, você vai gostar. Era o Kiko Dinucci. Quando ela me apresentou pro Kiko, eu fiquei curioso, porque aí tinha o Rodrigo Campos, aí tinha a Karina Abura, aí eu comecei a ouvir os caras. Aí, fazendo o bico pra sobreviver, eu ia dar palestras no Rumos do Itaú Cultural, que é um projeto de incentivo à cultura. Certo. E eu viajava pelo país, e eu conheci os malucos do Fora do Eixo. Sim. Conheci o Fabrício Nobre do Bananada. Daí eu comecei a ouvir essas bandas, esse rock alternativo ali do começo, dos festivais, né? Maravilhosos festivais. Hã? Maravilhosos. Meu, um celeiro ali. Isso. Então, eu fui ouvir Vanguard, Macaco Bong, Pata de Elefante, Porongas. E eu comecei a ouvir Gentes Novas. Eu tava sem tesão de ouvir música, ganhei de novo. Saquei. Ouvi gente nova, trazendo a canção de um jeito diferente, gravando em casa, né? Então, ali eu ouvi muita coisa nova. O Martim e o Chico, meu filho mais novo, é músico também. O Chico é mais folk e o Martim é mais do pop e tal. Eles me aplicam. Por exemplo, hoje, no programa lá da Rádio Dourada, das oito da noite, eu toquei o Mark DeMarco, que é um canadense completamente índice. Isso foi a aplicação dos moleques. Apaixonado pelo sanduíche de pernil do estado. Meu, acredito, porque esse é um que lançaria... Ele não lançaria um disco no McDonald's, ele lançaria num sujinho. Sim, no Estadão, exatamente. Lançaria num pernil, né? Um cara que eu toquei outro dia também, que é da antiga, mas que foi a aplicação do Chico, meu filho mais novo, foi o Nick Drake, que é um violonista bardo inglês que morreu há muitos anos, umas letras melancólicas. Então, eles às vezes me aplicam coisas. E essa geração deles, por causa da internet dar muito acesso, eles acabam indo buscar os velhos, que nem agora. Os Mutantes, por exemplo. Mas até isso, o João Donato e o Antônio Carlos Jocaf estão super na moda. Eram caras que eu ouvia no rádio em 1970. Isso. Então, sim, os filhos trazem muita coisa, com certeza. Aplicam muita coisa. Você percebe isso também, Doninho? Já que você convive com músicos mais jovens, assim, de uma geração depois da sua. Você vai em show? Você vai em show? Vou muito pouco em show. É. De conhecidos, fui em show de gente mais nova também. Eu sou muito ruim de sair de casa. É. Se não é pra tocar ou numa festa imperdível, é difícil. Mas eu vou em show também. Tem que te chamar pra dar uma canja, então. É, essas coisas todas. Faquei. Ah, esses músicos que eu fossei lá no fim dos anos, primeira década. Sim. Eu armei três CD de MP3 e joguei tudo na mão do Tonho pra ele ouvir. Lembra, Tonho? Ah, eu até anotava. Informações. É, foi interessante. Aí eu ficava vendo que tendências que tinha de arranjo, de não sei o quê. Eu achava na época... Tem tomada de psicodelia, né? Eu falei, nossa, eu achava que tudo parecido com o Jovem Guarda, muita coisa. É. É, eu forçando a barra, assim. É um momento específico. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó. Rafael Marcon. Ele pergunta o seguinte. Maurício, já pensou em gravar com o Vandi e Paulo Freire? A gente não pensou em gravar com o Vandi e o Paulo Freire, o Paulo Freire e o Vandi, que era do Premê, né? A gente tinha um trio que chamava Três É Bom. E o repertório era a música caipira e muito era a contação de casos. Tinha um pouco de humor, uma coisa de cultura conversada. A gente não pensou em gravar. Eu acho que ali era mais uma reunião de... Muito descontraída de... Amigos. De amigos, é. Mas com o Paulinho eu gravei. Ele gravou no meu disco Mergulhar na Surpresa. Ele tocou a viola numa música que eu trouxe do Mulheres, que chamava Música Serve Pra Isso. E às vezes eu participo de algum disco do Paulinho. Ele é um parceiro. Às vezes o cara é teu parceiro, não é só porque você compõe com ele, porque às vezes é um cara com quem você divide coisas. Tipo, tem um mano meu que foi diretor da música do Itaú Cultural há muitos anos, que é o Edson Natal. Agora ele saiu, está escrevendo livros, lançou um disco agora. Ele é um cara que às vezes a gente vai tomar um pingado ou um goró para pensar o que está acontecendo agora, qual que é a tendência, ou estou afim de lançar um disco. Sabe trocar, trocar confidência. Às vezes você está inseguro, você conversa com pessoas. Sim. Teus compadres do ramo. O Escova é um cara que quando eu saí do Mulheres eu conversei muito, por exemplo. O Arthur de Faria, que é um parceiro meu de Porto Alegre, um cara que a gente troca muita figura, um maluco. Grande figura. Maluco. É, pianista. Trouxe a banda dele agora para tocar aqui em São Paulo. Parece um zapa instrumental, um pensador. Especialista em Elis Regina. Sim, Elis Regina e em milongas, em música cléssima. É. Então a gente chama os amigos para também falar para onde você está indo, qual que caminho, isso que eu estou fazendo. Você acha que é bobagem? Só que. Porque os manos são os caras que quando você vai se meter em roubar, você fala, meu, você está pisando na bola. O McCartney não fazia isso com o Brian Wilson? Ah, isso é legal, cara. Eu acho que fazia. Porque às vezes é um toque que um amigo te dá que muda completamente. Por exemplo. Bob Dylan fazia isso com o John Lennon? Por exemplo, tem dois manos meus que me salvaram a vida. Um é o Peninha Schmidt, que você conhece bem. Claro. Que foi produtor dos Mulheres Negras, era o cara da Warner em São Paulo, que botou todo o rock paulista na estrada. Quando eu gravei o Mergulhar na Surpresa, que era um disco de piano e voz, Daniel Zafran no piano e eu cantando. Aí eu gravei, era na mesma sala, era um disco meio ao vivo. E eu pensava, ah, eu não gosto dessa coisa de MPB que mixa a voz muito para cima da base. Então eu meti a voz no mesmo volume do piano, só que estava na mesma sala. Aí eu levei para o Peninha, eu fui todo pimpão lá, né? Pô, Peninha, eu fiz um disco foda de piano e voz e tal. O Peninha ouviu três faixas e falou, porra, Pereira, que merda é essa? Isso é um disco de piano instrumental? Eu lembro que eu fiquei puto com o Peninha. É mesmo. Mas eu voltei e ele tinha razão. Eu remixei o disco e dei o trabalho de uma voz pequena como a minha sobrepujar um piano rock'n'roll como o Daniel. Isso aqui. Outra coisa, outra figura que me deu um toque, que é um cara muito possesso, é o Martinho. O Tim, o famigerado Tim Bernardes. Quando eu fui gravar o Tonho no Sudeste, ele falou para mim, ó, pai, não dá mais para você produzir os seus discos. Ele não queria dizer que eu era um mau produtor. Mas eu sou um produtor correto. Mas às vezes você precisa mais do que ser correto. Você precisa ter poesia. Mesmo quando você é um produtor, um cara que fica na mesa de som, você pode ter poesia na cabeça. Você pode enxergar além da parede. E eu fazia o correto. Ele falou, pai, você precisa de um produtor. E eu falei, porra, quem que podia ser um produtor? Eu ficava sempre um pouco com preguiça, um pouco com defesa, um pouco eu sabia que eu nunca tinha grana para pagar um produtor legal. Foda. Aí ele falou, tem dois caras para você. Ou é o Cassim ou é o Gustavo Ruiz. Duas ótimas opções. Eu adoro o trabalho do Cassim. Só que o Cassim estava no Rio e tal. E eu falei para o Martim assim, tá bom, eu vou ver. Eu vou ver. Podia levar três anos que eu não ia ver. O fato é que deu três dias. Estava o Gustavo na minha frente. Pô, o Martim me deu um oi. Sensacional. Porque ele sabia que você não ia me ligar. Sensacional. E aí deu uma liga muito grande com o Gustavo. E eu acho que o Gustavo expandiu o meu trabalho. Tanto no Outono Sudeste como o trabalho que ele fez aqui no micro. Fala, a gente podia ouvir uma música? Pô, pode ser. É mesmo. A gente consegue. O que vocês vão fazer para a gente? De que disco é? Qual é? É desse disco. Será que a gente consegue fazer o Fugitivos, Tonho? Vamos. Deixa eu tentar olhar as bolinhas. Vamos ver aqui. As bolinhas. Nós vamos experimentar ao vivo, né? Vamos, vamos. Essa música sempre tem uma história no começo. Tipo, existem mil histórias de carros, garotas ou... É. A história é... Eu uso ela para começar o show. Aí fala, ô pessoal, boa noite. Estamos aqui. Bom, prazer estar no podcast do Tandre. E aí, Tandre? Esse aqui é Tonho Penhasco, que desenhou os arranjos desse disco. E a razão de ser desse disco é também registrar a leitura que ele tem da guitarra só. Para isso, eu canto Fugitivos para vocês. Seu prefeito está chegando, seu prefeito está saindo escondido. Ele quer pôr um nome nas coisas, nessas coisas que nunca tem fim. Senhor capitão está chegando, senhor capitão está saindo escondido. Ele quer dar uma ordem para as coisas, mas as coisas nunca estão afim. Seu prefeito, senhor capitão, seu prefeito, senhor capitão, seu prefeito, senhor capitão, seu prefeito. Cientista maluco está chegando, cientista maluco está saindo escondido. Ele quer ter um nome para as coisas, para essas coisas que não tem fim. Seu doutor está chegando, seu doutor está saindo escondido. Ele quer pôr um cãe nas costas, nessas coisas que nunca vão vir. Seu doutor, cientista maluco Sinhazinha está chegando, sinhazinha saiu escondida Ela vai pôr um crime na noite, que é pra noite nunca mais ter fim Sinhazinha está chegando, sinhazinha saiu escondida Ela vai pôr um crime na noite, que é pra noite nunca mais ter fim Sinhazinha, seu doutor, cientista maluco, senhor capitão Sinhazinha, seu doutor, cientista maluco, senhor capitão Saquei. Começa sim o show já. Começa sim. Trazendo as pessoas para cantar junto com vocês. Dá para cantar junto, eu quase mandei. Dá, tem um pedaço que dá. Me fala disso aqui. Cara, depois de, como diria minha mãe, nascida no Belenzinho, depois de mil e anos, depois de mil e anos, eu sempre quis botar minhas letras num livro. Sei. E também... Songbook? Ele não é um songbook, ele é um livro de letras. Que nem tem aquele do Leonard Cohen, do Dylan, do Gilberto Gil e tal. Uma hora eu vou ter que fazer um songbook também, porque me pedem. Mas aí, também do mesmo jeito que o Biles, que é parceiro no vinil, é um pequeno produtor do interior, ele é de Itapeva. Esses guerreiros. De Itapeva? De Itapeva. Aí apareceu o João Correia, que é um pequeno guerreiro de Bauru, da editora Miriveja, e falou, Pereira, você precisa fazer um livro. É a mesma coisa. Eu sei que eu precisava fazer um livro desse, mas eu nunca ia fazer, porque eu ia ter que fazer na unha. Entendi. Eu tenho 500 coisas para fazer. Por exemplo, gravar os discos e caçar show para tocar. Sim. Aí, ele me pôs na parede. Por ele me pôr na parede, eu entendi que eu tinha que ir com um pequeno, que me dava importância, que dava importância para o meu trabalho de letrista. Ele editorou de um jeito bonito, repartiu o livro. Uma editora pequena, mas eles tiveram muito capricho com a edição, e estou aí agora. Alguns caras falam, agora você é escritor. Eu não sou exatamente escritor. Você sempre foi, né? Em um certo sentido, sim. Mas são 40 anos de letras que estão aí. Com alguns comentários. Então, pô, quando eu fiz pano em let, eu estava com o Martinho no colo, estourou a panela de pressão. Ah, quando eu fiz sub lá com mulheres, eu e o André, a gente gostava dos Beatles, a gente fez uma versão. Então, tem uma historinha para cada música. E você está frequentando festivais literários com esse livro? Cara... Lá no Pacaembu você foi, não foi? Pois é, é um barato, porque aí, às vezes, eu estou em mesas com escritores. E é muito diferente o jeito que um compositor popular escreve de um escritor. Outro dia, tinha poetas. Estava lá o Fabrício Corsaletti, numa mesa. O cara é muito legal, muito interessante. Aí, eu fui ler o cara. O escritor, um poeta especialmente, o cara é muito denso na letra. São muito profundos. Eles citam outros poetas. Eles estão em contato com o texto o tempo todo. Isso. A gente que é compositor popular, a gente anda na calçada, subindo, a gente é mais vira-lata. Então, eu conheço muita coisa, mas eu sei que, além do texto, eu tenho a música. Além do texto e a música, tem o jeito que eu canto. E isso. Aí, além de tudo isso, tem um tipo de público que eu estou falando. Tem a moda, porque a gente trabalha com a moda, a gente que está mais perto do pop. Então, para um compositor, o texto funciona junto com outras coisas. Você falou do Mulheres, não dava para perceber bem a tua onda. Não dava, porque, além da letra, tinha o comportamento dos mulheres, o show era multidisciplinar, estourava a bomba, acendia a luz, a gente caía no chão. Isso. Então, ali era um espetáculo em que a letra era X%. Depois que eu virei Maurício Pereira, a letra foi ganhando importância, a canção foi ganhando importância. Claro. E aí, então, a editora Miri Veja, Minha Cabeça Trovô, eles lançaram o livro. Ou seja, tua cabeça não para, né? Cara, não para, é um inferno. Tem hora que eu quero parar. É, mas ela não para. Não para. Já diria Luiz Tati. Não para. Aí, sei lá, eu vou para o interior, para sim. Às vezes, quando eu vou para Minas, para. Quando eu vou para o interior, para. Para Minas, onde? Olha, a minha mulher, a família dela é de Uberlândia. Agora, os velhinhos já morreram. Uberlândia é ótimo. Tem um festival ótimo lá. Sim. Inclusive, o Bruno, meu produtor, Bruno dos Anjos, a gente vai fazer em novembro, né, Tonho? Chama, chama Roteiro do Cerrado, Rota do Cerrado. Sim. A gente vai fazer Brasília, Goiânia, Uberlândia e Uberaba. Sim. Em casas índies, casas independentes. Sim, sim. Vai ser muito legal. Enfim, ia para Uberlândia, minha família era pequena, pequena. Família dela, Minas, primo, um monte de primo. Sim. Tia, primo, agregado, mora no fundo da casa. Sim. Eu ia para lá, eu me desgrudava um pouco dessa coisa paulistana. Ali eu era o... Ah, chegou o marido da neta aí, dá um café com um biscoito para ele. um tossinho de leite. É, leva ele no jogo do Uberlândia com o Itu e o Taba. Vai na cachoeira com ele. Ah, então isso me tirava um pouco dessa coisa paulistana. Urbanoide. É, urbanoide. Aqui a gente, a gente que é artista, mas a gente está sempre... Uma coisa que eu acho chato ser artista, eu acho que tem a ver com desligar ou não. Não é assim, que às vezes você toma um pé na bunda, em vez de você chorar, você pega e vai lá e escreve uma canção. Super, fiz um disco assim. saco, eu acho um fim da picada isso. Meu melhor disco? É, não, eu queria chorar, eu queria mil vezes chorar do que fazer uma porcaria de uma canção. Nesse sentido... Mas você já fez canção chorando? Já, claro. Ah, então. Claro. É. Teve uma época que eu achava que só... É muito fácil fazer um disco assim. sofrendo, a gente fazia canção. Depois eu falei, nem morta, cara, nem morta, nem eu estou fora. Fiz um disco inteiro. Não. Uma delícia. Belchior não tem aquele verso, é que qualquer canção não vale a vida de uma pessoa. Pô, sabe, eu prefiro viver a minha vida, se eu tiver a escolha entre ser feliz meia hora e escrever uma canção, me desculpa. Você vai ser feliz? Ser feliz, cara, porque canção, uma hora ou outra você faz, ser feliz não é toda hora. Só assim, mas é que é um momento muito inspirador. Cara, essa quebra da rotina, você é um paulistano, paulistano, dá para ver se é um paulistano. Sotaques, comportamentos, você é paulistano. Você vai para um lugar como Uberlândia, apesar de ser uma grande cidade, tem uma diferença muito grande ali de ritmo, de temperatura, da linguagem das pessoas, do jeito de se alimentar. Não muda muito a tua cabeça, muda muito a minha cabeça. Eu volto inspirado, bicho, quando eu faço isso. Vamos tocar. Eu e o Tatá, era o nosso amigo, o Tatá, era o plano. Aliás, um abraço, o Tatá, era o plano. Um abraço para você, meu velho. Vamos tocar lá, no festival lá de Uberlândia. Cara, eu voltei de lá, assim, tipo assim, que legal. Ainda bem que eu vim para Uberlândia, sabe assim? Comprei meu docinho de leite, sabe assim? Sim. Muda meu ritmo. Vamos tocar agora, esse fim de semana, vamos tocar em Paraná, Piacaba. Olha! Naquele festival do simplão, simplão de tudo. No meio do mato, chovia, 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 e era frio e chovia. E eu falava assim, puta, acho que o pessoal vai estar meio puto da vida. Ainda bem que está chovendo. Você falou, que bom, que bom, que legal, estava chovendo e tal. E a gente passou por cima de árvore para chegar lá. Foi lindo, foi lindo. Cada vez que eu faço um negócio, um exercício desse, muda. Parece que eu tomo um ácido, sabe? aquela vez que você tomou um ácido, que mexe com a sua cabeça, completamente. Muda muito. Eu gosto disso, na verdade. O lance dos festivais, por exemplo, que eu frequentei muitos festivais, Goiânia Noz, Bananada, Demo Sul, Ruído, um monte de festival. É uma delícia fazer isso, cara, é um exercício interessante. Conviver com outros músicos, no mesmo ambiente musical, e assim, estar ao lado de outros músicos, apresentando a sua música. Eu acho que falta isso um pouco, às vezes. Isso é muito bom. Esse tipo de festival. Não estou falando de The Town, não. Mas às vezes eu gosto de fugir da música, e dos músicos, e do músico que tem em mim. Teve uma época, um pouco antes de eu ser músico, eu tinha uma moto, eu tinha uma DT 180. É sério? Eu catava a moto. Aí a marrinha, dois tempos, maravilhosa. Eu magrinha, a moto magrinha, cabritinha. Aí o que eu fazia? Eu ia para o interior. Mas eu ia para cidades que não são hypadas. Então eu ia para... Mugimirim, daí de lá eu ia para Aguaí. De Aguaí, eu... Sabe, eu ia para fora do... Você conhece Aguaí? Opa, Aguaí. João, né? Você é de Aguaí? Não, esse é o Rafa. O João, nosso outro produtor, que hoje está ganhando dinheiro, nesse momento, ele não está aqui por causa disso, está ganhando dinheiro. E ele é de Aguaí, que barato você conhece Aguaí. Eu sou meu bisavô, era maquinista da Mujana, e trabalhava em Aguaí. Uau! Aguaí, eu fiz até uma versão para uma música do Hank Williams, que se chama Honky Tonky. Sim. Que ela chama... Eu não consigo gravar minhas versões porque eu não consigo a liberação. Ela fala assim, na voz do Hank Williams, Honky Tonky, Honky Tonky, e comigo é Toque, 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 toque. Nheco, né? Toque, toque em Casa Branca. Nheco, nheco em... Pô, eu não lembro. Tico, tico em Aguaí. A música fala em Aguaí. A música fala em Aguaí. Sim. Você vai para esses lugares para desligar da música. Para desligar. Então, tipo... E você se liga em que nesses lugares? Eu fico olhando, eu vou no mercado, eu tomo um café, eu fico andando feito um bobão, sozinho. Saquei. De quando em quando eu viajo sozinho por aí. Então, uma vez, eu produzi uma banda de Brasília chamada Os Cachorros das Cachorras. Ah. É o Alfredão, Alfredão Belo. Alfredo Belo. Aí, eu tinha muito medo de avião, anos 90. Eu falei para o cara, me dá o dinheiro, eu vou de carro. Pô, eu fui de carro em cinco dias, cara, eu parei em umas 20 cidades. Aí um dia... Mil quilômetros até lá. Mil quilômetros, mas eu fui em cinco dias. Só que... Aí, primeira pernada, saí de São Paulo, seis horas da tarde, poeira, fumaça, puta, cu de boi, pá, dali dez horas da noite, eu estava em Casa Branca. Casa Branca? Casa Branca, no caminho de Mococa. Ah. Minas. Debaixo de um flamboyant, não, ainda não é Minas, é quase Minas. Tá. Debaixo de um flamboyant, na frente de um trailer, comendo um hot dog, bebendo uma cerveja. de repente aparece um cara, sabe aqueles caras que usam tênis rainha, óculos grosso? É. E fala pra mim, porra, Ferreira, eu sei quem é você. Falei, caralho, não. Quem sou eu? Ah, você toca com a Bujã. Falei, caralho, não, não é possível, no estado inteiro, o único cara que me conhecia. Aí, aí, ele me levou pra dar uma volta no pátio da estação de trem, nós tomamos uma cerveja. Essa viagem pra Brasília, eu vi um circo em Pires do Rio, eu fiquei sozinho no hotel, não tinha ninguém no hotel, o cara me pôs dentro do hotel, me deu a chave, fiquei lá sozinho no hotel. Aí, eu saí pra ver o circo, voltei. O circo. Então, são pequenas coisas, por exemplo, eu descobri que Pires do Rio, uma cidade do interior de Goiás, nunca ouvi falar. É, uma cidade média lá. Além de eu ver o circo, mas aí, você olha a cidade, eu sou xereta dessas coisas, pensei, porra, tinha loja do Boticário, tinha umas coisas de luxo, tinha umas picapes, você vai vendo, quando você sai de São Paulo, quando você sai dessa área hypada que a gente vive, você vai vendo quais são os lugares que tem, onde tem dinheiro, onde tem cabeças diferentes, pensamentos diferentes, ouvem músicas diferentes, comidas diferentes, que nem você falou. Então, tanto quanto, se eu fosse pra Londres, eu ia me divertir, se eu vou pro interior de Goiás, eu ia me divertir também. Raspar um piqui, pelo amor de Deus. Você também vê coisas que você não veria, então, às vezes eu tô mais, às vezes eu penso assim, pô, pra que lugar eu gostaria de ir? Ah, eu gostaria de ir pra Roma. Tá, e que lugar eu não gostaria de ir? Ah, sei lá, será que é Itapetininga? Então, vou pra Itapetininga, porque a surpresa tá no lugar que você não, não tá na sua zona de conforto. E eu já fui pra Itapetininga. Às vezes é melhor em Barueri. Exatamente, cara. Então, isso acaba explicando algumas canções minhas. Claro. Por exemplo, essa. Por exemplo, essa. Mato Charado. É isso, cara. Que beleza. Adoro viajar também. Adoro pegar um carrinho e sair fora, assim. Isso, a viagem pequena, cara. E às vezes eu opto mesmo, pra fazer, não deixa que eu vou dirigindo. Fizemos isso, quando fomos a Paraty, não é isso? Fui lá, descontricar numa festa muito bacana, e assim, a gente podia ir de van, ou ir de avião até o rio. Sim. Não, não, a gente alugou um carro, fui dirigindo, delícia, paramos na estrada, tomamos um café de mil e quinhentos reais, foi lindo, mil e quinhentos reais aquele café. E às vezes, não é o destino que importa. É a viagem. É a viagem. É, cara, é demais, Easy Riding é o nome disso. É, não é? Às vezes não importa o quê, importa o como. Exatamente. É isso, a viagem pra Cuba. É. É isso. Que delícia, bicho. Vocês têm uma programação de shows? aí pra apresentar pra gente? Tem. Quer consultar? Oh, era bom, né? Ah, então, porque vocês têm redes sociais, por exemplo, o Tonio Pinhasco, o Tonio Pinhasco. Tonio Pinhasco. O Maurício Pereira, o Maurício Pereira Músico, não é isso? Maurício Pereira Músico. O Maurício Pereira Músico está no Twitter, que eu sei. Ele é atuante no Twitter, no X, eu sou só Maurício Pereira. O Twitter, cara, eu fiquei mal que o cara comprou lá o Twitter. O que ele fez lá? Ele fez tudo errado, tá destruindo, era a minha rede favorita. Agora, na eleição passada, virou uma rede do ódio, agora é uma rede xarupícia, não sei mais o que é o Twitter. tá estranho mesmo, o Twitter, tá bem esquisito. É o Twitter, porque é um X agora, um X. Não, vamos mudar isso aqui, vou deixar minha marca, a marca do Zorro, sei lá, o que eles vão dizer. É o Mersky, exatamente. Ó, eu não vou, eu não vou dar as datas, porque data não serve pra nada. Data não serve pra nada. Eu vou advertir a freguesia. Como? São Paulo vai ter dois shows de grátis. Certo. Agora em setembro. Aô, é, Biblioteca Mário de Andrade. Que dia? Tem alguém que me falar com você. Quer atender? Não, nem morta. Agora eu tô trabalhando, não posso atender. Liguei isso aqui pra ver se eu achava minhas datas. Biblioteca Mário de Andrade, de grátis no dia 15. 15 de? Setembro. Agora? semana a semana. Isso, isso. Lógico, Eu mais Tonho. 15 de setembro, Biblioteca Mário de Andrade, ali no centro, final da Consolação. maravilhoso. Lugar lindo, o teatro é ótimo. Maravilhoso. Aí tem no fim do mês, Itaú Cultural com o Tonho, e o auxílio luxuoso do Amilcar Rodrigues nos Sopros. Bombardino. Fim do mês. Vocês colam lá na minha rede social, que eu vou contando, vou dando o link pra ingresso e tal. Aí em outubro, a gente vai pro Rio de Janeiro. Que beleza, hein? No Áudio Rebelo, que é uma super casa guerreira lá. Ah, é demais lá, é sensacional. E, aí o, cada vez que a gente escola a passagem de avião pra ir pra um lugar, o Bruno, que é o meu produtor, ele fala, Pereira, pega um compasso, risca 200 quilômetros, vamos ver o que tem em volta. E a gente vai, então, pra Juiz de Fora também. Ah, olha só. Então, em outubro tem Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Certo. E vai ter Bauru também. Bauru, a terra que supostamente seria do Pelé, mas não é. Sim, não é. Eu achei a nota. E também é a terra que seria do cosmonauta brasileiro, que não é cosmonauta, né? Pode crer. É um picadinho. Desculpa. É, não vamos entrar aí. Vou entrar sem merda. E, que é a terra, da editora. Exatamente. Ele lançou a minha cabeça Trovôa. Isso, e da minha tia Dalva. Tia Dalva, do balé. Coisas maravilhosas em Bauru. Bauru. Então, outubro é... E é um sanduíche interessante também. Sim, grande sanduíche. É um grande sanduíche. Ele chama Bauru, mas nasceu em São Paulo. Exatamente. Aí, em novembro... A tia Dalva... Ah, no fim de... Dançava muito. Diga, diga, diga. Datas. No fim de novembro, tem um outro micro diferente, no centro da terra, no fim de outubro. Ah, no centro da terra. Sabe o Alexandre Matias, curador de lá? Lógico. Amigo do Rafa. Jornalista, cara interessantíssimo. Uma cabeça... Esse tem a cabeça ligada. Ele tem uma cabeça estranha. Putz. É verdade. E ele é curador lá do centro da terra. Ele é. E ele pede que a gente vá fazer o show. Diferente. E meio que desmonte. É. Então, lá vai ter o micro desmontado. Ah. Coisas que a gente faz no ensaio, mas que a gente não sabe se vai tocar ou não, lá a gente vai tocar. Entendi. É experimental. Músicas dos outros, que a gente faz para uma participação. Então, vai ter isso. No fim de outubro, no centro da terra, aqui em São Paulo. 31. 31. 31 de outubro. E aí, em novembro, tem as paradas no centro-oeste. É. Brasília. Ah, é a rota do... Dia 9, 10, 11, do cangaço. Não, do cerrado. É um cangaço, é outro. É um cangaço lá em cima. Espero chegar lá. É, eu queria. Tenho muita vontade. Também, velho. Tenho muita vontade. Nordeste é um lugar que eu quero muito. Tô tentando. Por Natal, Recife. Sim. João Pessoa. Demais, né, bicho? Já tocou em São Luís? São Luís, São Luís... Não. Sabe o que eu fiz em São Luís, cara? Eu entrevistei... Não um reggae, entrevistei um jegue. Tudo a ver. Cara, porque... Como diriam os novos baianos. Quando a música estava em baixa, eu fui repórter de um programa de educação de trânsito para crianças. Ah, isso é maravilhoso, Maurício. Isso é incrível. E eles me mandaram para São Luís porque lá tinha um programa que treinava os jegues que puxavam carroça nas ruas de São Luís. Isso é incrível. E aí, o cara me falou, dá um biscoito para o jegue e bota o microfone na frente dele. O que a gente não tem que fazer para sustentar os filhos, né, cara? Depois você virou vegano e daí parou de explodir. Ah, sei lá o que eu virei, cara. Enfim, vou vir vegano. Olha só, tem alguma mensagem aí? Eu vou encerrar esse programa porque, na verdade, eu queria que as pessoas lembrassem essas datas. Então, eu vou repetir todas. Ou seja, dia 15 de setembro tem Maurício Pereira e Dono Penhasco lá na Biblioteca Amaral de Andrática em São Paulo, no centro da cidade, de graça. Depois, tem no Itaú Cultural na semana seguinte, dia 24, 24, no Itaú Cultural, lugar espetacular, ainda vinda paulista, já foi, se não foi, cara, vai lá, porque é um teatro incrível, um lugar maravilhoso, tem condução, como dizem os meus amigos, toda hora, isso, então é isso aí. E depois tem todas essas outras paragens, então vocês não podem, vai lá no Maurício Pereira Músico, no Instagram, ou no Maurício Pereira, lá no Twitter, não, melhor no Instagram, Twitter, o Elon Musk pode censurar a gente, e também tem o Tonho Penhasco lá no Instagram também, não é isso Tonho? Tá lá, um pouco inativo, achei você um pouco ausente, eu fui analisar a sua rede, depois eu fiz um relatório por escrito, vou te passar, tá bom? Você pode melhorar, dar uma aprimorada, a linguagem, para o jovem, ok? Mas o Tonho, então, já que ele não se mete tanto na rede, porque ele, quem for nos shows, eu acho que tem duas coisas da invenção do Tonho Penhasco, que é legal de ver nos shows, uma, é que ele toca com a guitarra que ele mesmo construiu. Ele fez a guitarra, ele fez a guitarra, com um pedaço de madeira, vários pedaços, aleatório, você é muito louco, eu não sei se é aleatório, porque eu não estou na cabeça dele, né Tonho? Tem um grau de aleatório, tem, tem? Então, primeira coisa, ele construiu a própria guitarra, várias guitarras, e, mais importante no caso do micro, é que ele construiu esses arranjos, são leituras de bandas grandes que ele traduziu para a guitarra. Então, se você vai ver os shows do micro e fala, porra, eu não quero ouvir o Pereira com aquela voz de pica-pau, aquela choradeira das letras dele, prestem, então, atenção na maneira do Tonho tocar a guitarra, dele desenhar a arranjo. Eu, no ensaio... Alquimista das seis cordas. Eu, às vezes, no ensaio, até perco a noção, porque eu fico olhando o cara lá na guitarra. Eu perderia. Eu perderia. Olha só. Você toca com ele, você sabe o que é. Ele é muito foda. Eu sou fã dele há muitos anos. Olha só, o César Camargo, não sei se é o Mariano, eu acho que não. O César, aqui de Chique-Chique, ele é de Chique-Chique. Já tocou em Chique-Chique? Não. É uma boa experiência. Maurício, você iria se divertir muito aqui no sertão da Bahia, Catinga, beirando São Francisco. Estamos precisando de vocês aqui. Venham. Tandar, venha tocar também e fazer uma trilha de bike. Eu vou. Uau. Eu vou fazer uma trilha. Aliás, pedalas? Já pedalei mais. Pedalas? Não. Então, eu vou te trazer de volta para a bicicleta. Para o pedal. Eu tenho uma Aro 28, velho, de freio, de varão. Maravilhoso. Ótimo. Pesa 500 quilos, é ruim na subida, rapaz. Mas, e na descida? Aí, vai bem. Então, tá tudo bem. E a gente vai trazer o Tinho para pedalar com a gente. Ô, Chique-Chique, tô dentro. Vai lá no popular link da bio. Link da bio. E procura lá o contato. Diz para o meu produtor, o Bruno, como é que faz para a gente tocar e a gente vai. Se viabilizar, nós vamos. Eu sou muito afim de sair, sair do bairro. Eu posso ser seu hold. Bora, bora. Isso seria muito bom. Eu posso ser seu hold também. Eu posso tocar maraquinhos. Meu Deus. Melhor não. Isso que é ok. Tudo bem. A gente podia terminar esse programa com mais uma música? Pode ser. Pode ser? É possível? Pode ser. O que vocês escolheriam? O que seria mais uma música? Deixa eu fechar as datas. Não pode escolher, né? Pode, pode. Escolhe aí. É porque hoje eu passei ouvindo seus discos e teve uma música que ficou na minha cabeça, bicho, eu vou dormir pensando nela. Lembra? Lembro. Pensando nela. É o 424, cara. Você acha que você consegue? Você acha que eu lembro? Cara, me dá aí o livro. Eu vejo aí, cara. Por favor. Ele vê a letra. A letra, lógico. Caceta, meu. Isso serve para isso. Você lembra dessa música? Lembro. Tem um balanço, tem uma levada, bicho. É muito foda, cara. É bem lembrado, cara. Eu adoro essa música. Até fiz um post no Instagram e marquei vocês e coloquei essa música de BG. Eu vi lá. É. É muito foda. Achei ela aqui. Olha que beleza. Agora vai. 424, sabe o... Você sabe o que é 424, né? Nós, velho, sabemos. É um esquema, né? É um esquema. É um esquema. É um esquema tático. É um esquema tático. Eterno na procura. Vamos ver se eu pelo menos canto ali igual. Bora lá, Tonho. Jogar e deixar jogar Cadenciar Trabalhar essa bola sem pressa Buscar o espaço Se apresentar Sonhar E deixar sonhar Sentir Que tudo tem seu tempo Veslumbrar Prever o futuro Levantar a cabeça E imaginar Imaginar Saber Descrever Parábolas Fazer com a bola O risco do céu E deixar a beleza correr Todo esse risco Beber com o inimigo Amar a camisa Brigar, romper e voltar Sempre amador e sempre juvenis Atirar todo o dinheiro pela janela E depois sair correndo atrás dele Feito louco E sempre ser sempre A primeira vez Sempre Perder o medo de perder Perder sem medo de perder Perder sem medo de perder Vem ser o medo de ganhar E qualquer que seja o placar Sentir Assumir O poder O poder O poder O poder O poder de chorar Feito uma criança Feito uma criança E a bola pra frente Sem nostalgia nenhuma Pois Pois que o coração É o nosso escudo E um par de asas O único peso Que devemos carregar Lá atrás O goleiro faz O sinal da cruz E isso é o princípio De tudo Achar a graça É a nossa missão Aí tem uma locução Que eu escrevi Isso Bola pela direita Avança pela intermediária Cruza a linha do meio campo Ele para Olha Busca o companheiro Mais bem colocado Encontrou Faz o lançamento Vira completamente A jogada A bola chegou Bola no chão Passa pelo primeiro Passa pelo segundo Não passa pelo terceiro Interceptado Vai pela lateral Lateral cobrado Cobrou comprido Goleiro soca Defesa rebate Lá vem contra-ataque Perigosíssimo São três contra dois Ele avança Olha Busca Procura A bola escapou Que pecado Gustavo Ruiz O que só você viu Olha Pereira Não pode perder Um gol desse aí Viu Tava com a faca E o queijo na mão O que é que há Verdade Gustavo Agora as mãos na cabeça E a torcida Fica furiosa Não pode perder Gol assim A graça É a nossa missão Achar a graça É a nossa missão Achar a graça É a nossa missão Achar a graça É a nossa missão Sensacional É o seu um babaraúma É verdade Que legal Ah, é só uma coisa Eu disse que não era nesse tom Ah, não era? É, tem a coisa que eu fazia De desenho era Era mais pra baixo Ou mais pra cima É, eu toquei em ré e em mi Aí eu tentei fazer as coisas Que era lá Falei Bom, aí eu falei Fiquei na minha Vamos assim Foi ótimo É bom que a gente vai Ficando velho Quanto mais grave Melhor E assim A gente tem uma Versão especial Do podcast Do Tango Dessa música Obrigado amigos E agradecer a presença De vocês Obrigado por terem vindo Espero vocês Num breve retorno Ah sim As camisetas É verdade Eu tinha que falar Aqui da Chico Rei Chico Rei Chico Rei Camisetas maravilhosas Depois a gente vai mandar Umas pra eles Em casa Chico Rei As melhores camisetas Nossos parceiros Obrigado por estar com a gente Semana que vem Tem mais Tchau Tchau